Rapaziada, a vida vai te dar oportunidades, beleza? Então você, mano, tem que agarrar essa oportunidade que a vida vai te dar Nada cai do céu, mano, o bagulho não vai cair do céu, tá ligado? Então, mano, pega essa oportunidade, eu só preciso dessa, eu só preciso dessa oportunidade Pega ela, mano, e agarra ela, mano, agarra essa oportunidade, mano Tá entendendo? Não, não, não foi dessa vez, mas tipo, a vida pode te dar mais oportunidades Não é só uma, às vezes a vida te dá várias oportunidades Até você pegar a visão, tá ligado? Ela te dá várias oportunidades, mano Mas aí você fica apanguando, mano, fica apanguando, falando Ah, é difícil, ah, não vou dar conta Ah, não sei o quê, pro fulano é mais fácil Foda-se se pro fulano é mais fácil, mano, foda-se Nunca foi fácil, velho, nunca, nunca, nunca Então bora, velho, vamos fazer essa porra aqui, velho Pera aí, calma, vamos passar essa porra aqui Dale, dale Dale, tá indo, tá indo, agora vai, agora vai Nossa, preciso secar a mão Vai, cai meteoro aí Não Beleza Beleza Safe Agora eu te peguei, velho Agora eu peguei esse bicho aqui Foda-se essa corinha, foda-se Nem quero, foda-se, foda-se Nem quero E agora, mano, pra onde que eu vou, mano? Pra onde que eu ia, mano? Pra onde que eu ia ali, velho? Tu é cego Ah, eu penduro naquele negócio também Aquele negócio não é pra pegar, não Aquele negócio é de pendurar, mano Eu achei que aquilo lá era negócio de pegar, mano É de pendurar, mano Aquele bagulho é pendurado Tá vendo? Faltou essa informação, velho Vambora, rapaziada Não, 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 não Mas dá tempo Tá de boa, tá de boa, tá de boa Pega aqui Estica pra lá Pega de cá Estica pra lá Sobe, sobe Lá em cima Lá em cima Você pega vida Tá de boa Pega esse bicho Que ele dá uma moral Aí Ele te dá muito tempo Pega esse pontinho Volta pra lá Pega aqui o bagulho aqui Esticou Pega outro Dá outro aí, bicho Dá outro Ó, daqui Pra lá Daqui Pra cima Vai Caralho Caralho Aqui eu não tinha ido Caralho, rapaziada Conseguimos, velho Jamais desistam, rapaziada Nunca desistam, velho Oh, meu Oi, Kenzie Gostei muito da nossa noite ontem Como prometido Vou depositar sua skin agora Não, não precisa da skin não, mano Não precisa da skin não Lançou o Prime que é melhor Não precisa da skin não Dá pra matar esse cara aqui? Será? Você tá a 3? Falta muito Tá sem flash Tô aqui, tô aqui, tô aqui Bora, então Falta que ele vai ter aquela skill Opa, boa Dá pra dar um daninho, hein Ai, cara Ó Só matar, só matar Boa Boa Nós ganha, nós ganha, nós ganha Vai, bate full, bate full, Dudu Nós ganha É isso, pai Bora, fio Tá doido? Tá tirando esses caras, velho Pelo amor de Deus Será que eu tento esse dive? O galho não tá 6, né? O foda é que o Olaf tá aqui, velho Eu acho Ele tá sem flash ainda Vai voltar daqui a pouco Nossa, que dive clean, mano Tá morto, chefe Não tem pau de você correr, não Não, doidão, você tá morto, chefe O Olaf tá lá em cima aqui, ó Tá, ele vai invadir só topside Tá, safe Alguém tem que guardar dentro do pitch do bagulho aqui, mano O cara pode tá fazendo pelo pinstoro Inclusive agora Tá indo lá Tá, eu vou caminhar junto com você Se ele tiver nós materem Vou castar o B O cara tá botside, eu acho difícil É, eu também Só se ele tiver muito na loucura Ó, tá fazendo Sabia, viado Vai, traz pra mim que nós mata Volta pra mim, Dudu Ah, nem precisa Ai, caramba Achei que você foi mal Achei que você ia te ver Azuquei o maluco, velho Eu sabia que ele ia fazer isso, mano Main jungle tem que ter essa malícia, fi Ah, velho Essa cara me vai dar mó rolê de vida louca Quer ver? Tô chegando Caramba, peguei, peguei Ó, o galho vai vir de brinde Vai, 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 vai Eu chego, 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 chego Tô chegando, tô chegando Tô chegando, tô aqui, tô aqui, tô aqui Aham, pega o Ezê qualquer coisa Tá, você rai pra dissipar, puxar isso aqui Levar a torre pra ser first break, velho? Tá com uma placa Meu mid é o Olaf Mas tem um art ali Ah, deixa eu te matar o Olaf Ó, se eu der silence Eu acho que o Rakan pega? Não, tá Tá, tô vazando Você fez o big, né? Foi Muito bom, muito bom Valeu a pena Ah, o galho flashou aqui Se o seu ping foi estável Melhor dá pra caralho Ih, Mier Aí você tá troll, paizinho Aí, aí tá perdendo Aí, pelo amor de Deus Ô, Marquinhos Hoje não vai ter piada Tá com o Prado sem piada Graças a Deus Quem que foi o herói? Pra dar um beijo nele Marquinhos Meu herói Obrigado, guerreiro Não, até você Bravo, bravo, bravo Aí é foda, né? Eita, será que vão precisar de mim ali? O Kongzão? Nossa, o Kray jogou bem, mano Traíra, traíra, traíra Ah, não é traíra, Dudu É É Realista Sincero Aí é foda Vou arautar esse mid aqui, velho Gastou o E, gastou o E, gastou o E Quer ir, quer ir? Ah, não, não, não Quase que eu te matar Quase que eu te matar Eu vou ficar triste assim, mano Você falando mal das minhas piadas Justo você, velho Qual é, Dudu? Mas Eu sempre falei mal das suas piadas Ah, não, não, não Você falava um pouquinho bem, tá ligado? Olha o cara, rapaziada Tô bom, tá aí, mal, isso aqui O que nós faz agora aqui nessa play, hein? Vai pagar um dano, né? Aqui, 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 aqui Tô indo, tô indo Ai, ai, não consegui ter Gente, se eu tivesse o E dava Ah, galho sem ult, é melhor pra nós lutar Aham Eu tô sem ult Tá sem flash, tá sem smite o cara Tá sem smite o cara, dá pra só fazer Ó, se ele aparecer, eu vou ultar, mas eu vou querer garantir o drag Calma, calma, calma É porque eu quero ficar nesse posicionamento pra ultar Guivar, Guivar Foi mal, foi mal, mas deu certo Aceito, aceito Nossa, já tá um par da alma Agora que eu vi, véi Aham, mais ruim a gente pega, véi Ah, ela fez a Mercury, véi O Mierry vai fazer a build de death's dance ainda Esse Olaf vai morrer rapidinho pra mim quando eu pegar a Morelo Vai Qual skin é essa da Riven? A da Riven? Sabe que eu não vi qual que era a skin, véi Mas eu acho que é a campeonato Campeonato, meu amor Acho que eu vou descer de sim mid, véi Ah, o Olaf tá aqui, véi Eu mato ele, véi Cuidado, hein, com o W do Galho Boa Ai, eu errei uma Shurikin, eu acho, véi Na, véi Eu to bem Ignite, né, ele também Acho que se eu tivesse o Riven destruído, se pá, eu conseguia, véi Os botelinhos mil, a gente ganha uma face, tá suave O Zai gastou um flash aqui que nem precisava, véi Ó o Riven aqui, fodeu, fiado Peguei Dá Lê, vou dar B Ele tá de Tab EG Ou EG Ó, ele pegou a MR mesmo, a Riven, hein, mano Ousado, véi Nossa, acho que eu tinha que ter parado meu B, véi Ai, os cara ficaram ali, não, foi troll deles, foi troll deles Foi troll deles Foi Deixa eu morrer, deixa eu morrer Ele flasheu, ele tá morto ainda, véi Ele morreu, ele morreu, ele morreu Acho que sai, saiu, saiu Saiu, o Kevin não quis matar ele, véi O Mewt, só a sogrinha Mano, se meu ult voltar é que eu faço milagre, véi Nossa, eu regaço, eu regaço isso aqui, eu regaço Uh, boa, porra Boa, porra, caralho Falei que eu regaço, fio, bora Bora, bora, bora Mandar GG aqui Eita, ziquei no ao Achei que esse cara ia dar FF, viado Mandei GG no automático Ih, hi, hi Ai, esse rapaziada Jogão, fi Caralho Caralho, meu Aplicamos essa aqui, pelo amor de Deus, véi Nice Well played, well played, MR Eu fiz alguma coisa indiretamente nesse jogo Indiretamente Ô, Mier, e esse seu Prime aí, pai? Tá com quem, mano? Só assim, perguntando Rapaziada, pensa o Mier Nós acabou de ganhar dele de Olaf Acabou de passar os PDL pra nós E deve ser um 21 também E ainda vai liberar o Prime Pelo amor de Deus Aí não, aí ganhei, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus